E nos comentários lá no Bola na Fogueira no YouTube, eu dei uma pesquisada lá, tava olhando, o pessoal tá bravo com a gente, porque a gente não fala do Santos. Vocês não falam do Santos? A gente trouxe até o Mousset aqui, o cara veio de Santos. Vocês não falam do Santos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falei, calma, eu não falo do Santos. Então vamos começar falando do Santos hoje. Eu esqueci o nome do rapaz que mandou a mensagem, ele cobrou mesmo, vocês não falam do Santos, é verdade. Eu acho que seremos invadidos por haters, por minha causa, porque a última vez que eu falei do Santos, até hoje repercute. No começo do ano eu falei que o Santos ia ser a quinta força no campeonato paulista. Não que o Santos seria a quinta força a partir de agora como instituição. E os caras tão alucinados me xingando, dizendo... Até hoje eles xingam? Não, agora que eu voltei pra Gazeta, eles reativaram o ódio. Reativaram o ódio. Se eu soubesse eu teria resgatado esse trecho do seu no exercício do time, eu teria colocado aqui. Falei no Gazeta Esportiva. Sabe aquela brincadeira que a gente sempre faz no começo do ano? Quem vai ser a quarta força? É mais pra provocar o time que fica como quarta força. E o Santos no começo do ano, pra mim, não seria a quarta força, seria a quinta força. Porque o Bragantino, com investimento, eu imaginei que fosse desbancar o Santos. Ali, no começo do ano, o time do Santos enfraquecido, perdeu o Sampaoli, aquela coisa toda. Só que o pessoal levou ao pé da letra, como se o Santos fosse menor que o Bragantino. Eu não sou idiota, gente. Foi só um palpite pontual. Eu tava concordando até essa parte. Agora eu já não sei mais. Eu vou começar a falar do Santos aqui e vou já puxando o lago do Cuca. É uma discussão até do Garrafa com o Celso no Gazeta Esportiva, que eu acho que com o Flávio também. O Garrafa falou isso aí um outro dia. O Cuca, em pouco tempo, conseguiu fazer o que os outros técnicos, os outros times grandes, não conseguiu, talvez. Até mesmo o Lucha, né? Que chegou, o Palmeiras tá engatinhando, mesmo aí com duas vitórias seguidas. Agora uma na Libertadores e outra no Brasileiro. Torcedor é aquilo, né? Ganha dois jogos, já tá tudo certo, tá tudo bom, já conseguiu. E o Cuca conseguiu dar uma cara pra esse time. O que vocês acham do trabalho do Cuca aí nesse começo de campeonato? Ele acabou de chegar, não tem nem dez jogos pelo time. E queria que vocês falassem um pouquinho do Cuca e do Santos também, se vocês quiserem falar. Começa aí, Celasar, vai. Eu? Não, vamos. Quero que o Garrafa. Então vai, vamos lá. O Vini já deu um briefing aí do que eu penso, né? Eu tenho muita ideia de que não existe técnico bom estrangeiro e brasileiro é ruim. Eu não acredito nisso, eu acredito que existem bons técnicos e maus técnicos, né? E o Cuca é uma prova disso. O Cuca tem um material muito pequeno nas mãos pra montar um time. Pegou um time com muitos problemas, um time onde ninguém acreditava. E num curto espaço de tempo, por até conhecer os bastidores da Vila Belmiro, conhecer os bastidores do Santos Futebol Clube, ele tá conseguindo fazer um trabalho espetacular. Espetacular. Vai ser campeão? Muito difícil que possa ser, talvez, num mata-mata aí numa Copa do Brasil, pode ser que tenha possibilidade. Mas tem uma campanha ótima em termos de libertadores, tem uma campanha boa, de regular pra boa dentro do campeonato, e com todos os problemas dele, pra mim, o trabalho dele é quase uma nota 10. Tem problemas? Tem. Mas ele tá fazendo esse time, pelo menos, não passar vergonha. E o Santos, do jeito que tá administrado, tem tudo pra passar vergonha. Técnicos, como se disse, né, garrafa, estrangeiros ou brasileiros, existem bons e maus. E os bons fazem bons trabalhos e maus trabalhos, e a coisa é cíclica, oscila mesmo, faz parte do processo. Especificamente sobre o Cuca, ele pega um time sem dinheiro, um time sem presidente, um time sem diretor... Que não pode contratar. Que não pode contratar. Fecha o vestiário. Simplifica o modo de jogar, pilha os jogadores do jeito do Cuca. E nesse arroz com feijão, com temperinho suave, tá dando certo. É, eu acho o seguinte, essa questão do Cuca, acho legal a gente analisar, o garrafa bate muito nessa questão do resultado, por exemplo. Dane-se, tem que ter o resultado. Aí a gente tem o Celso Cardoso que já fala, não, o resultado é secundário, você tem que jogar bem. Eu acho até que o Cuca traz um debate legal pra gente aqui. Muita gente elogia o Cuca. Vocês dois acabaram de elogiar o Cuca. Você não vê pressão em cima do Cuca. A torcida tá apoiando o Cuca. Se você for olhar friamente pros resultados, ele tá muito bem na Libertadores, uma posição mediana no Campeonato Brasileiro, mas os resultados dele não são expressivos. Quer ver um exemplo? Ele tem conquistado muito poucos pontos dentro da Vila Belmiro. O aproveitamento do Cuca, do Santos com o Cuca na Vila Belmiro, é o pior início de Campeonato Brasileiro do Santos nos últimos 20 anos. Há 20 anos o Santos não ia tão mal dentro da Vila Belmiro como agora. E ninguém reparou nisso. Ninguém percebeu isso. Então assim, por quê? Por que que não percebeu? Porque o time tá jogando bem, não ganhou muitos jogos por um detalhe, aquela coisa do VAR, o ombro... Só o parênteses. E tá conseguindo muito ponto fora de casa também. E tá conseguindo muito ponto fora de casa. Esse é o contraponto. Mas esse é o contraponto. O sexto colocado no Campeonato, tem cinco empates, três derrotas. Então você vê que ele não tem um trabalho assim, brilhante. Mas o trabalho é o todo, você tá fazendo uma análise... Não, eu não tô, não tô. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Você tá indo buscar o pelo novo. Cadê o quê? O pelo novo é não ganhar em casa. Você tá elogiando ou você tá criticando? Eu não entendi. É isso que eu queria chegar. Eu acho que essa questão vale de parâmetro para os outros. Não vamos começar essa... Eu só vou lhe fazer um parênteses. Ele não deixa eu fazer um parênteses. Não, deixa eu falar. Eu deixei você falar. Não, só um parênteses. Se não é o Vinícius, lembrar aí que o Santos também tem conquistado fora de casa. A imagem que o senhor começa a vender é de um Santos que nós estamos tudo malucos. Editor. Não, não, não. Eu ia chegar lá. O que eu tô querendo dizer é o seguinte... Eu gosto do trabalho do Cuca. Acho o Cuca bom técnico. Decidi o que você quer, filho. Acho ele bom técnico. Só que eu acho que ele traz essa discussão. Acho que ele traz a gente pra uma discussão de que... A gente fica muito no pé do Luxemburgo porque tem bom mais... Eu não acho que tem bons resultados, mas tem alguns resultados mais ou menos ali e o time não joga nada. O Diniz era aquela coisa do... Ele não traz resultado. O time joga bem, domina, mas não traz resultado. Eu falo assim, o Cuca é um barato. Porque o time dele tá jogando bem. E o resultado, ele emenda uma sequência que você fala agora vai embalar. Aí toma um cacete na vila e você fala... Ele não consegue embalar uma sequência de bons resultados, mas ele faz de fato um bom trabalho. Eu só discordo do Garrafa e de muita gente que menospreza o elenco do Santos. Ah, ele tá fazendo chover com um copo d'água. Ele não sei o quê. Eu não acho. Não acho mesmo. Mas não acho mesmo. O elenco do Santos não der... Assim, eu tiro o Palmeiras dessa conta porque o Palmeiras investimento é absurdo. Perdeu nos últimos tempos um dos principais jogadores, se não o principal. que é o Sancho. Mas você olha, o elenco do Santos e do Corinthians e do São Paulo, eu não vejo essa... As pessoas falam de um jeito, como se o elenco do Santos fosse horrível. O Cuca faz milagre, o time não cai graças ao Cuca. Eu não acho isso. O Santos tem dois jogadores que conquistam pontos. Marinho e Soteudo. É aquele cara que, meu, é o cara que resolve. É o cara que se não fosse ele, o Santos... O Santos tem time pra ser favorito ao título. Eu não acho que tem favorito ao título. Eu não falei isso. Mas aí você tá falando de elenco ou de time? Porque o time do Santos... Ah, elenco, o elenco. 22, eu acho que ninguém tem. Você espreme o elenco do Santos. Tirando o Palmeiras. Dá pra ir pro pau a pau com boa parte dos rivais. Pau a pau ou melhor. E você não... Pau a pau ou melhor. O elenco... Lucas Veríssimo. O elenco já é mais confortável. Lucas Veríssimo é um excelente zagueiro. Marinho, Soteudo, Sanches. E tem outros bons jogadores ali medianos, que é o Alisson, que é o Pituca. Eu acho que o mais importante do que isso é o que você falou, cara. Você tá entendendo? Sobre jogadores que descendem em jogo. Exato. Você tem um ou dois caras que mete bola pra dentro. Exato. Ou um goleiro que pega tudo. Que faz a diferença. Aí sim, cara. Vai ter Corinthians e Santos. Sabe qual é o problema? Qual é o medo do Santista com o jogador do Corinthians? Pera um pouquinho, querido. O corinthiano tá com medo do Marinho. Só fala você. Salazar show. 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 Aí ele para de falar. Ele é um gatilho emocional. Você estudou em neurociência. Ele não deixa de fazer um contraponto. Ele engata o meu quarto e vai embora. Você tem que definir o que você quer. Garrafa. Olha lá. Tá vendo? Parou. Parou. Adorei. Obrigado. Aprendi mais uma, irmão. Depois eu te falo quem me ensinou essa daí. Os caras me convidam. Vai vir aqui. O negócio é assim. Você tem que definir. Você tem que decidir que caminho que você quer seguir. Você fala que o Cuca não tem, mas tem, é bom, não é bom. Você que não escutou então. Quando você fala de um time, que foi o Silvestre, que fez uma intervenção. Foi difícil, mas ele conseguiu fazer uma intervenção no seu raciocínio. Quando ele fala que o Santos pode ter um bom time, pode realmente ter um bom time. Mas hoje, nessa série de competições, você nunca tem esse time à disposição. Tem que abrir o gel, senão não sai, Silvestre. Inclusive aqui agradecendo de novo o nosso patrocinador, que o Salazar sempre deixa em cima da mesa. É seu, Salazar. Álcool gel. Higienizador de mãos. Obrigado. Você que gosta. É do estúdio ou é seu particular? Posso continuar? Mas depende dele, ele deixa um armário aqui no meio da mesa. Vai ter duas horas, a gente não consegue confiar o Santos. Vamos lá. Ou seja, se você, você que gosta de números, se você fizer um levantamento então do Santos, me pegue quantos jogos o Cuca teve o Santos completo. E aí você vai entender. Garrafa, desculpa, nenhum, Garrafa, desculpa, nenhum, nenhum time tem. Então, esse argumento que ele tem um bom time, tem mesmo. Mas o time, você não consegue impor o time. Então ele tem um elenco frágil e com o elenco frágil ele tem tido bons resultados. É o mesmo problema do Corinthians, é o mesmo problema do São Paulo. Eu não vejo essa coisa do Cuca faz milagre porque o time é horrível. Não é. Não é que faz milagre. Ele faz um bom trabalho com um elenco que não é o supra-sumo, mas tem bons jogadores, dá pra fazer o time jogar bem. Mas quem falou que o Cuca faz milagre? Mas o que não pode negar é que o Santos com o Jesualder a um, com o Cuca faz milagre. Exato, em pouco tempo. Em pouco tempo. Exato. É o que a gente cobra talvez. Ele faz um bom trabalho. O Diniz tá um ano no São Paulo. Ele conseguiu convencer, a gente vai falar do São Paulo, óbvio. Ele conseguiu convencer algum de vocês de que realmente o trabalho tá bom a mim? Ele não convenceu. Igual o Salazar que adorava o Thiago Nunes. O Thiago Nunes. Pancou o Thiago Nunes aqui no podcast várias vezes. Falei que era uma aposta. Não, convenceu. O Cuca, esse é o parâmetro da discussão. O Cuca, num curto espaço de tempo, com o time então, vou me render a você, vai pra você não me encher o saco. Um time relativamente igual aos outros, ele deu um jeitinho na casa. Exato. E isso é mérito do cara de não pode tirar. Sabe o que eu acho injusto? Mas eu tirei. Eu falei que o trabalho dele é bom. Eu só questiono essa coisa que você falou, mas eu não escuto isso só de você. Eu escuto de muita gente. Por isso que eu falei. Eu acho que vale essa discussão. porque tem muita gente que trata o Santos como assim, um azarão, tá brincando na quinta força, mas assim, agora vai brigar pra cair. Peraí, parentes, agora meu, não fala isso aí. Quinta força, eu falei lá atrás em janeiro. Só pro campeonato paulista, nada além disso. Tá bom, agora pra deixar claro, o Santos é qual força agora no futebol paulista? Sexta força, é o sexto colocado com 20 pontos. Então, mas eu acho, sabe o que eu acho injusto? O Santos briga, na minha opinião, pra... Você sabe o que eu acho injusto em relação ao Santos? Eu acho injusto em relação ao Santos é dar o crédito só pro trio do Santos. Sempre, o Santos joga bem? Ah, é porque o Marinho, o Soteudo e o Santos jogaram bem. O time do Santos, com o Cuca, obviamente, encaixou um estilo de jogo legal ali, que o Pituca tá jogando bem. O Lucas Veríssimo é um baita zagueiro. Baita zagueiro. Esse goleiro novo que o Santos achou na base, o cara é um monstro. Aliás, o Pituca, pra mim, é um dos melhores volantes que tem no futebol brasileiro. Ele joga de cabeça erguida, visão de jogo. Eu tô falando, o Santos tem um bom time. Então, com todos os problemas, o Alisson, cão de guarda, joga bem, é regular. O Parai e o... Madson. É o Madson agora, o Parai e o Madson e o Felipe Jonathan. Regulares também, o Santos tá conseguindo muito ponto fora de casa, como a gente disse aqui no começo. Então, assim, eu acho que jogar só nas costas de Marinho e Soteudo e Sanches, eu acho que é meio injusto pro time, assim, porque é uma engrenagem ali que o Cuca conseguiu arrumar, né? E tá dando certo. Tá corroborando com tudo que eu falei agora pouco. Mais fora de casa do que... Ele falou, uma engrenagem que o Cuca conseguiu arrumar. Mas eu não sei. Coisas que técnicos estão aí há muito tempo e não deram. Ah, esse aí... O material humano melhor. Esse do Flamengo. Você tava gostando de criticar o Cuca. Não é que ele chama. Domenech. É um bom trabalho. Domenech. Pegou o trabalho do Jesus, um baita de um time, e ele não consegue... Agora deu uma melhoradinha, mas não conseguiu. É, melhorou porque aí o auxiliar assumiu. Destruiu, entre aspas, destruiu um time que já tava funcionando. Não, ele desmontou tudo, velho. Não, mudou tudo. Agora é o time dele. É, o time dele. E não fez o time jogar. E na Copa do Brasil, Santos e Ceará, o que vocês acham? Eu acho que dá Santos. Eu acho que o Santos passa. Quem joga a primeira em casa? O Santos e Corinthians definem fora de casa. São Paulo e Palmeiras definem em casa. Eu acho muito... Eu acho o equilíbrio hoje. O futebol brasileiro, são poucos os jogos que você pode cravar, ou poucas competições que você pode cravar a vantagem de alguém. É um ano atípico com esse negócio de pandemia, né? Jogar fora. Qual é a vantagem de jogar fora? Talvez conhecer um pouco o gramado. ser íntimo de referências no estádio, só. A grande força de se decidir é uma coisa. É você decidir com o Ceará no Castelão lotado, outra coisa é você jogar com o Ceará lá, apenas com o Guardiola no banco. E só pra deixar claro, a gente tá gravando esse podcast. Você é muretô, é isso? Não, não. Eu não vejo assim grande... Nem um lado, nem outro. Pra mim, eu vou dar um chute, cara. Qualquer resultado que possa... Eu vou chutar Santos. Eu falo o Santos porque o Santos tem o Marinho. É, então. É aquela história do... O Marinho resolve jogo. O Marinho resolve jogo. O Marinho resolve jogo. E ele tem até... O Ceará com cinco desfalques aqui do... É o Ceará... Eu não acho que o Santos vai atropelar. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. O Ceará pode classificar. Mas eu, se tiver que apostar, aposto no Santos porque o Santos tem um jogador que resolve jogo pro Santos. E resolve com frequência. Não é de vez em quando. Não, com frequência. Ou ele dá o passo pro gol, ou ele faz o gol. Ou ele dá o passo pro gol, ou ele faz o gol. Então, quando eu olho pra um duelo desse, como disse o Garrafa, que eu também vejo muito equilíbrio, pra mim o Marinho é o ponto de desequilíbrio, por isso é minha opinião. Hoje, assim, tudo bem que é segunda-feira, mas engraçado. O Salazar, que é um cara sempre de opinião forte, ele chegou aqui arrebentando o Santos. Nós vamos sair aqui com o Santos campeão do mundo de novo. Eu não cheguei arrebentando o Santos. Há? 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 Não, porque vocês estão falando do Santos. Santos era o Santos. Eu quero lembrar. O Marinho, o cara que começou arrebentando ele com o Santos foi o Garrafa. Eu não. Eu fiz a defesa de que o time é bom. Ele tá dizendo que o time é ruim. Fiz a defesa de que o time não é ruim. É que os números são o final libertadores. Vocês acham que o Santos pode chegar até onde? Aí é muito difícil. Aí é muito difícil, primeiro, porque eu acho assim, a gente não... Se fosse fácil, ele não ia perguntar. A gente não tem acompanhado o futebol sul-americano tão de perto. Principalmente porque as equipes argentinas, por exemplo, o River, acabou de voltar. Voltou bem. É, voltou bem. Mas eu digo assim, fica muito difícil você... Contra quem vai jogar, a gente não tem acompanhado. Os times estão voltando. Você não sabe como vai voltar. O River voltou bem. Mas pode ter time que volte e demore pra engrenar. Depende do sorteio, né? Então eu acho que é muito difícil. O legal pro Santista aqui é que, meu, o Santos tá vivendo um pandemônio fora de campo, né? Fora de campo é uma coisa terrível. E contudo, contudo, a equipe tá bem. Tá bem na Libertadores, vai classificar... E muitas vezes essa dificuldade interna, né? Que o clube atravessa, que a instituição atravessa, pode unir. Se o Cuca conseguir, como ele tem conseguido, manter essa unidade ali do vestiário, ó... Esqueçam os problemas daqui pra fora. A gente é o Santos. Isso é muito do técnico, né? E o Cuca é mestre em mexer com esse emocional, né? Exato. Apesar de ser muitas vezes um cara também depressivo... Eles vão concordar comigo e com o Vinícius até o final do podcast de hoje. De repente... Já estão elogiando o Cuca. Da dificuldade, cria-se a solução, cria-se uma fortaleza ali emocional dos jogadores... E a coisa pode avançar. E acrescente a isso o fato do Santos não estar pressionado por tudo que a gente tem dito. Concorde ou não você, concorde ou não Salazar. O que a gente diz do Santos. Que o trabalho do Cuca, ele tá tirando leite de pedra. E isso vem da arquibancada. Aí que discordamos. Não, não. Ok, mas presta atenção. Só que isso tá na cabeça do torcedor. Porque o torcedor, imagina assim, o torcedor sabe os problemas que o Cuca tem. O Cuca, nesse final de semana, pediu reforço e não tem reforço por enquanto. Mas isso aí é comum entre todos os times. É capaz de ele perder um zagueiro, hein? Comum não. O Santos não pode contratar. Como comum? O Santos não pode contratar. O que eu digo é que os caras querem um ponta pro Corinthians há muito tempo. Por exemplo, não conseguem porque não tem dinheiro. Só quero dizer o seguinte. Não é um problema particular. O Santos tem uma tranquilidade maior que os outros não tem. O Cuca tem uma tranquilidade em termos de apoio, já que as torcidas não estão indo mais à estádio. Apoio em redes sociais, os torcedores do Santos. Apoio que o Diniz não tem. Apoio que o Thiago Nunes perdeu. Porque o trabalho dele é bom. Ele tem apoio porque é um bom trabalho. Então isso facilita o trabalho dentro de campo. Eu sinceramente achei que na volta do futebol, quando o Santos começou a perder Everson, Eduardo Sacha, eu falei, o Santos vai desmantelar, vai brigar pra não cair. Eu também, eu sou até cobrado lá, o meu barbeiro é Santista Fanático, sempre assiste a Gazeta. O Niltinho, eu tinha falado pra ele, Niltinho, desse jeito aí, acho que o Santos entra pra brigar pra não cair, por causa desse cenário. Aos poucos as pessoas... O Santos hoje tá brigando com competitividade com Palmeiras. Era o Gesualdo técnico, uma debandada, o time jogando daquele jeito, o Gesualdo de técnico, a diretoria com aquele calço, você fala assim... É Niltinho o nome do... Niltinho. Aos poucos, você que acompanha o nosso podcast, vai chegar no mesmo pensamento do Niltinho. Não acredite muito no que o Salazar fala. Muitos equívocos. Isso aqui, você vê como o cenário mudou de lá pra cá, a gente tava até conversando, você vê como o cenário mudou de lá pra cá. O Santos mandou o Gesualdo embora, o Santos trouxe o Cuca, faz um bom trabalho, o Marinho encaixou, o Cuca mudou completamente o jeito do time jogar. Se olha o time jogar, vê o jeito que tá jogando, mudou completamente. Sim, tá há três anos lá. E aí tirou o Vanderlei, tirou o Everson, entra um moleque que ninguém conhece, o moleque entra pegando pra caramba e tá assim, meu, o cenário hoje é muito diferente do começo do campeonato, muito diferente. Muito mérito do Cuca, só que eu não acho que ele tira leite de pedra. Eu tô com gosto.